Vamos ao vivo agora para a capital, vamos com o Matheus Adriano que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Matheus, bom dia para você e quais são as informações nesta manhã de quarta-feira? Bom dia Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Hoje eu venho falar de polícia, porque o homem que foi preso em Ponta Porã, suspeito de chefiar uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, já está aqui na capital, ele foi trazido para o presídio federal de segurança máxima aqui de Campo Grande. Antônio Joaquim da Mota, ou Tonho, é apontado como atual chefe do Clã Mota, que teria movimentado toneladas de cocaína trazida do Paraguai, passando por Mato Grosso do Sul e saindo por portos brasileiros até chegar na Europa. A Polícia Federal cumpriu o mandado de prisão contra o Tonho na manhã desta terça-feira por vários crimes, entre eles o de posse e tráfico ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e organização criminosa. Ele vai ficar em isolamento preventivo por 20 dias, com restrição de visitas na Penitenciária Federal aqui de Campo Grande. Após esse prazo, a Justiça Federal deve decidir se ele fica em uma cela convencional ou se ele fica no regime disciplinar diferenciado, onde tem regras mais rígidas. Tonho é pai do foragido da polícia conhecido como Dom. O Dom conseguiu escapar de uma operação da polícia depois que ele recebeu informações vazadas. Ele conseguiu fugir de helicóptero dentro de uma fazenda da família, que fica ali na divisa, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. A família Mota é tradicional de Ponta Corã e já foi alvo de outras operações policiais. Tem integrantes investigados por lavagem de dinheiro e associação ao crime e ao tráfico internacional de entorpecentes e armas. Então, a família é muito perigosa, com pessoas de alta periculosidade. Infelizmente, o chefe foi preso, vai ficar aqui no Presídio Federal de Campo Grande e a polícia segue em busca dos outros integrantes. Ana? Obrigada, Matheus, pela tua participação. Matheus, antes da gente encerrar, como que está o tempo aí na capital, nesta manhã de quarta-feira, aqui em Três Lagoas? Choveu durante a madrugada, noite. Agora não, agora a chuva cessou, o sol já saiu. E aí, em Campo Grande, como que está? Olha, Ana, a gente começou a semana com uma chuvinha, um tempo mais fresco. Agora já deu uma estabilizada. Ontem não choveu, hoje já está um pouco mais quente. Tem previsão de pancadas de chuva à tarde, mas são pancadas de chuva isolada pela cidade. Chove num bairro e outro não chove. Tem pancadas de chuva à tarde e calor, viu, Ana? Mínima de 20, máxima de 32 aqui na capital.